Numa distribuição, Network, curtindo a vida doidado. Está um lindo dia hoje em Chicago. A temperatura deve subir bastante acima dos 30 graus. Neste momento faz 32 em Lakefront, 33 em Midway e 31 em O'Hare. Em 1930, os republicanos tinham a maioria da Câmara dos Deputados num esforço de aliviar os efeitos da... Alguém sabe? Alguém? Da Grande Depressão. Criaram uma... Alguém? Alguém? Um imposto chamado Extra Emenda Sagrada do Aumento das Taxas que... Alguém aumentou ou diminuiu? Ele está doente. A namorada do irmão do namorado e da irmã da minha melhor amiga ouviu de um cara que conhece esse sujeito que está saindo com uma garota que viu Ferris desmaiar no restaurante ontem à noite. Eu só não sei se é sério. Ah, meu Deus! Eu sinto muitíssimo. Puxa, eu esqueci completamente de avisá-lo. Isso tudo é novidade pra mim. Nove vezes. Não me lembro dele ter ficado doente nove vezes. Jeannie! Eu sinto muito pela saúde do seu irmão. Não, é porque eu ouvi dizer que ele está muito doente. Um monte de gente. Disseram que ele está quase dobrando o cabo da boa esperança. Tem um cara na minha turma de biologia que disse que se Ferris morrer, ele vai doar seus olhos para o Steve Wonder. Eu fiquei tão emocionada. Tchau, tchau, tchau. Vi, por quê? Alô? Oi, Ferris, como está essa força? Você está morrendo, menino? É muito sério? Meu Deus! Você está nervoso? Vai estar vivo no fim de semana? Legal, talvez eu te visite. Tchau. Acho que com sua saúde precária, devia controlar os nervos. É verdade. Ele faz o senhor de idiota todo o tempo. Bom, é que ele é bastante popular. Os motoqueiros, atletas, intelectuais, baderneiros, baloeiros, todos adoram ele. E acham que ele é um cara super legal, é isso. Olá, em que posso ajudá-los? Então é Abe Froman. O rei da salsicha de Chicago. Ingênuo rapaz, eu estou muito ocupado aqui, porque não pego seus amiguinhos e dá-o fora daqui bem rápido. Estou insinuando que você dê-o fora antes que eu fique nervoso. Saiba que eu admiro a sua compreensão. Obrigado. Bon apetite. Dave, você tem que considerar a hipótese de aumentarmos a verba. Dave, se você quer vender, tem que gastar. Dave, eu sei que estou correndo risco de te aborrecer com esta conversa, mas eu estou te falando. Dave, você é um dos caras mais bem-sucedidos na sua área. Nós vamos colocá-lo na TV. Sonaremos rádio, jornal. Ele tem dinheiro. Escute aqui, vamos voltar para o meu escritório. Eu vou te apresentar toda a campanha. Nós sabemos que ele tem dinheiro, nós sabemos que ele tem dinheiro. Nós precisamos é gastá-lo. O atacante está a postos, ninguém na defesa. Esta é a primeira tacada desta terceira rodada desde a quinta vitória. É a quarta falta do jogo. Rapaz, eu fico realmente surpreso. Eles não tenham tentado esta jogada antes. Mas de qualquer modo, podemos dizer sem medo de errar que o jogo se realiza num clima excelente. Disseram que você estava muito doentinho. Dozinha de cabeça, febre e arrepio. Vim para ajudar a melhorar o seu estado. Porque sou uma enfermeira que gosta do seu... Drogas? Eu perguntei se te pegaram por drogas. Drogas. Vai para casa. Você usa muita maquiagem nos olhos. Minha irmã também exagera. Chamam ela de maluca. Não quer falar do seu problema, não? Eu sei qual é o problema. Eu só quero ouvir da sua boca. Ele ameaça a minha capacidade de coordenar esse corpo docente de maneira construtiva. Mas a influência aos outros da sua idade. Procurando por isso aqui? Eu te peguei, Ferris. Dessa vez, você está perdido, seu idiota. O que você acha de passar mais um ano na escola? Sob a minha atenta supervisão pessoal. Escuta aqui. Não é o trote telefônico, não. O problema é que tem um invasor. Um invasor na minha casa. E eu acho que ele está armado. E acho que ele está no meio da minha cozinha. É assim, meu sobrenome é Billy. Tá bom, você está preocupado com a saúde do meu irmão, mas agora sou eu que estou precisando de ajuda. Eu sou uma gracinha, estou muito sozinha e gosto muito de proteger o meu corpo. Eu não quero que ele seja violado ou que me mate, entendeu? Eu preciso de ajuda. Será que você entende a minha língua? Desgraçado! Acho que é o meu pai. Eu gostaria de agradecer ao senhor por seu carinho e compaixão. Oi, Cameron. Está confortável? Claro. Eu não vou me casar hoje. Como assim? Por que não? Pense no que está dizendo. Cam! Por que não vem aqui? Está uma delícia! Cameron, por favor, faço qualquer coisa para você melhorar. Está bem? Ele vai continuar me ligando. Ele vai continuar me ligando até que eu resolva ir. Ele vai fazer com que eu me sinta culpado. Eu... Isto é... Isto é ridículo. Tá, tá. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... É... Droga! Droga! Bom, eu acho que o senhor devia se arrepender do que fez. Um membro da minha família morre e o senhor me insulta. Que diabos, não, e você, seu doido? A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. Não que eu concorde com o fascismo. Ou com qualquer outro ismo. Na minha opinião, os ismos não são bons. As pessoas não deviam acreditar em ismos. Mas em si mesmas. Eu concordo com o John Lennon. Não acredito nos Beatles. Só acredito em mim. Eu estou me sentindo 150% melhor. Obrigado. Por favor, não me deixe ficar em casa mais um dia. Eu quero ir para a escola. Eu tenho que me formar em junho. Eu quero, eu, eu quero. É, eu acho que o senhor tem razão, pai. Pois é. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo. Quatro anos perseguindo esse garoto. Quatro anos que ele me faz de bobo. Oi, senhor Rony. O que está acontecendo? O senhor brigou com alguém? Quero uma carona? Vem! 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 Eu aposto que o senhor nunca tinha entrado no ônibus escolar como o este. Não está afim de um chiclete? Ele estava guardado no meu bolso. Está bem quentinho e macio. Rony é um bobo. Salve férias. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.